Olá, criançada! Olá, leiturinha! Olá, tia Lê! Olá a todos! Olá, gente! Tia Lê tá tão feliz hoje! Tu sabe, leiturinha? Não! Ah! Por quê? Porque a nossa história de hoje vai falar... Ah! Não vou te contar, não! Tá bom! Depois, porque agora nós vamos ouvir aquela... Música! Isso mesmo! Vamos lá! Vamos lá! Vai conversar! Tia Lê a história, agora vai contar! Vamos lá! Preste atenção! Que jamais ela vai sair do seu coração! Que jamais ela vai sair do seu coração! Eita, leiturinha! Mas tu sabe por que tia Lê tá tão feliz? Não! Agora tia Lê vai contar, não é isso, criança? Porque a nossa história de hoje é falando do Príncipe Feliz! Ah! O Príncipe Feliz! Ah! Isso mesmo! Olha que lindo aqui, ó! Que tu tá vendo! A estátua do Príncipe Feliz, criança! É! É no leiturinha! E tu sabe de que essa estátua é feita, leiturinha? É do dourado! É! Mas esse dourado, será que é porque foi pintado? Pareceu em Oscar! É? É porque ele era de ouro, crianças? É, foi de Oscar! Ah! É! Tá bom! Oscar! Aquele que o chume ganha! Ah! O Oscar, leiturinha! É que eu sou íntima dele, eu chamo ele de Oscar! Ah! Entendi, entendi! Será que a gente vai ganhar um Oscar? Eu acho que a gente vai ganhar um Oscar no final do ano! Ah! Deus te ouça, né? É! Agora, tem que... Um segredo aqui pra gente! Tem que ser de ouro, né? É! Isso! Então, vamos crer! Não é isso? Vamos ter fé! Eu creio! Isso! Muito bem, leiturinha! Então, vamos pra história? Uhum! Vamos lá! Criança, era uma vez, em uma cidade, que existia uma estátua, uma estátua do Príncipe Feliz. Essa estátua era toda feita de ouro! Era tão bonita a estátua! Vocês estão vendo aqui como ela era bonita essa estátua? Linda, linda! Isso mesmo! Olha! Ele tinha um rubi na sua espada. Isso, leiturinha! Tinha esmeralda nos olhos. Ah, que tem esmeralda! Tem? Tem o engenho! Ah, é o engenho! Mas essa aqui é uma pedra preciosa, tá, leiturinha? Ah, tá! Muito bonita a estátua! Muito bonita, crianças! E ficava lá em cima, no topo da colina daquela cidade. Um dia, veio voando uma andorinha. Só que ela já estava tão cansada. Ela estava procurando os lugares mais quentes por causa do frio. Isso! Mas aí ela quis descansar. E sabe onde ela foi descansar? Na estátua. Isso mesmo, ó! Nos pés daquela estátua. Ela foi e ficou lá. Se ajeitou pra dormir no pé daquela estátua. Quando ela estava se ajeitando pra dormir, ela sentiu cair um bico. Um céu bico. Ela olhou. Mas o céu estava estrelado. Não estava chovendo. Aí, de novo. E ela ficou incomodada com aquilo. Sabe o que ela fez? Ficou olhando pra cima, assim. Não! Ela voou até lá em cima. Ó, crianças. Pousou aqui no ombro da estátua. E foi verificar de onde estava vindo aquela água. Tu não sabe, leiturinha? Tu acha que estava vindo de onde? Do céu. Não! Do olho do príncipe! Da estátua? Da estátua, a leiturinha. Tu acredita? A estátua que era feliz. Isso. Estava chorando. Tu acredita? Foi, gente. Ele estava chorando. Tu sabe por que ele estava chorando, leiturinha? Tu sabe? Porque ele é triste. Não! Ele foi muito feliz, crianças. Quando ele era vivo, ele era muito feliz. Ele tinha tudo. Mas aí, depois que ele morreu, fizeram a estátua dele e ele agora poderia ver toda a pobreza da cidade. Ele era muito feliz porque ele vivia dentro do castelo. O castelo tinha um muro bem grande e ele não via o que acontecia, né, leiturinha? Verdade. Mas então, a partir do momento que ele estava vendo toda aquela pobreza, aí ele ficou triste, o coração dele. E ele começava a chorar, leiturinha. Mas então, ele pediu um favor para a andurinha. O quê? Tu sabe qual foi o favor? Ele pediu para ela tirar aquela esmeralda que tinha o rubi, né? Que estava na espada, foi o rubi. Esmeralda era nos olhos. O que estava na espada era o rubi. Tirar e levar para uma senhora que estava, ó, cansada de tanto trabalhar, bem pobre. E seu filhinho estava doente. E ela não tinha mais condições, leiturinha. Aí a andurinha fez. Tirou e levou para aquela senhora. Ela nem viu, ó, de tão cansada que ela estava. Mas aí, ele já conseguiu ajudar uma pessoa, não é isso? É. Isso mesmo. Quando a andurinha volta, ele pediu mais um favor para ela. Pediu para ela levar um dos seus olhos, que era de esmeralda. Lindos olhos do príncipe. Tirar um e levar. Será que ele vai levar para quem agora? Para outra pessoa pobre. Isso mesmo. Para um escritor. Ele estava querendo escrever seu livro, mas ele estava com tanta fome, com frio. Não tinha condições. Aí, o príncipe feliz, mandou a andurinha levar para ele. E ela levou para ele. Quando a andurinha chegou e disse, ah, meu amigo, eu agora vou embora. O príncipe feliz, não vá, dona andurinha. Eu ainda preciso de você. Preciso que você faça mais um favor para mim. E agora... Arrancar o outro olho. Isso mesmo, leiturinha. Ele mandou levar o outro olho dele para uma menina. Ela era vendedora de fósforo. E os seus fósforos que ela estava vendendo, leiturinha, caiu no rio e molhou tudo. Quem é que vai comprar um fósforo molhado? Tu vai servir? Não. Não vai servir, crianças. Aí, a andurinha levou para ela. Porque ela precisava levar para casa algum dinheiro, alguma coisa para comprar comida para sua mãe, para o seu pai, para os seus irmãos. E dessa vez, ela agora chegou com uma coisa muito valiosa. Muito valiosa. Isso mesmo. A menina ficou muito feliz. E mais uma vez, a andurinha conversou com o príncipe, dizendo que ia embora. Mas agora, ele não poderia mais ver. Né, leiturinha? Ele não tinha mais os olhos. A andurinha, leiturinha, ficou com pena dele. Aí disse, não, meu amigo. Eu vou ser seus olhos. Olha que amiga legal. Isso. Aí, ela, leiturinha, saiu voando por toda a cidade e vendo aquela pobreza. Ela aí voava, vinha um tal príncipe e contava todo o acontecido a ele. Tudo que ela via na cidade, ela voltava e contava a ele. Sabe o que ele fez? Eu não sei. Ele disse, andurinha, eu sou feito de ouro. Vá tirando os pedaços e vá levar para esses povos. Eita! Ele era corajoso, sim ou não? Era. Então, gente, a andurinha tirava os pedaços de ouro do príncipe e levava para todo o povo que estava precisando. Ó, era tanta gente precisando de ajuda. Tanta gente. E o príncipe foi ficando assim, ó. Era de ouro e, aos pouquinhos, a andurinha foi dando. Aquelas pessoas que necessitavam, foi dando, foi dando, foi dando. De repente, o príncipe ficou sem nem... Nenhuma parte de ouro. Ficou sem nada. E a andurinha não aguentava mais. Já estava muito cansada e com frio. Então, o que aconteceu com ela? Ela foi descansar. Não, crianças. Ela se despediu do príncipe. Dizendo que já ia embora. Mas ela não foi embora. Ela simplesmente caiu, ó. Morta. Ela morreu de frio. Ela morreu. Ela morreu, leiturinha. Ela deu a vida dela para ajudar as pessoas. Tu ficou triste? Naquele momento, leiturinha, a estátua do príncipe, leiturinha, não fica triste. Tá bom? Naquele momento, ó, a estátua se quebrou. E o coração que era feito de cimento, bem duro, também se rachou do príncipe. E agora não tinha mais ouro, não tinha mais nada. Ele já tinha doado tudo. O coração dele agora já estava despedaçado. Então, aquele jovem que ele ajudou, escritor, naquele momento, chegou na praça, estava todo mundo reunido, olhando, todo mundo espantado, que não sabia o que tinha acontecido com a estátua do príncipe feliz. Porque ele já tinha doado tudo o que ele tinha na leiturinha. Então, o príncipe, ele era feliz. E ele sacrificou a vida dele, mesmo ele não tendo mais vida na leiturinha, porque ele já estava a uma estátua. Mas ele sacrificou para que aquele povo daquela cidade pudesse ser feliz. Pudesse ter algumas condições, pudesse melhorar de vida as pessoas que estavam precisando de ajuda. Então, foi o que o escritor disse para aquele povo. Que do jeito que ele era, ele ia permanecer. E toda a cidade, leiturinha, se reuniu e ajeitaram novamente a estátua. E a estátua, aí agora, a andorinha também, ficou sendo uma estátua bem bonita, mas o príncipe, isso mesmo, mesmo que ela perdeu a vida, mas ela doou a vida dela por uma coisa bem maior. Ela ajudou as pessoas. Isso mesmo, leiturinha. Então, a gente tem que o quê? Ajudar. Isso mesmo. Quando puder ajudar, ajudar as pessoas que precisam. Fazer assim, como esse príncipe e essa andorinha, tá, crianças? Basta olhar para o lado, que a gente vai achar gente que precisa de ajuda. Isso mesmo, leiturinha. E o príncipe agora estava feliz, porque viu que todo mundo estava muito feliz também. Certo, leiturinha? Certo. Criançada, a nossa história terminou. Tia Lê, deixa para vocês aí de casa aquele beijo bem gostoso, com sabor de quê? Chocolate. De chocolate. Chocolate. Tchau, criançada. Chocolate. 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 Tchau, tchau.